Eu sou o Dr. Centricolor, esse é mais um editorial que tem muito a ver com o jogo de ontem, a eliminação de São Paulo para o Agua Santa, e que começa com essa pergunta, onde você estava nos últimos 10 anos? Porque eu noto que existe uma coisa que sempre se repete no São Paulo, e que a gente sempre fala nessa coisa, ah, o São Paulo tinha obrigação, o São Paulo tem obrigação, e hoje eu estava até conversando num grupo de amigos, torcedores de São Paulo, que também estão sofrendo, e eu escrevi desse jeito, eu cheguei, eu começo a discordar dessa obrigação que o São Paulo tem, e antes que falem, ah, isso é apequenar o clube, olha, não sou eu que estou apequenando nesse caso, tá? Vou falar muito claramente, se o São Paulo fosse o que era, aí tudo bem, tá? Mas nesse cenário, com diretorias amadoras, mal intencionadas, eu já considero um resultado normal para o clube ser eliminado pelo Agua Santa. Então, os trocentos vexames que a gente teve nesses últimos 10 anos, são prova disso, depois eu vou citar aqui, né? Até o Mozart estava lembrando, o São Paulo teve, só nesses últimos, nessa temporada, só nessa temporada, 17 lesões, 17 lesões. 17 contusões, dois caras saíram ontem, no jogo de ontem, e mais um ficou ali mancando. Quer dizer, essa era a situação do São Paulo ontem. E aí eu tenho que escutar assim, ah, pô, mas você está querendo dar desculpa, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu quero que São Paulo corrija uma coisa que está acontecendo há 10 anos, e que as soluções que o time sempre enxerga, que é mandar o técnico embora, ou reformular o elenco, não estão funcionando, porque quem reformula o elenco, ou mesmo quem contrata o técnico, normalmente não faz isso com o planejamento, e a gente está, nas palavras até do Perecine ontem, cada vez que a gente começa um trabalho, que alguma coisa dá muito errada, porque é o normal no meio desse amadorismo todo, a gente põe tudo abaixo. Então, assim, o Corinthians ter se eliminado pelo Ituano, o Flamengo perder do Del Valle, isso tudo é acaso, isso a gente pode falar, oh, acontece, num jogo único, acontece, pode acontecer. O São Paulo, isso já está dentro da normalidade, e é isso que eu estou, essa realidade que eu estou tentando trazer no canal há muito tempo, e estou apanhando o tempo todo, e aí a galera vai falar, ai, você está conformado? Não, eu não estou conformado, eu estou atacando onde eu realmente acredito que possa ter alguma mudança, porque essas eliminações nos últimos 10 anos, isso que passou a ser o normal do São Paulo, não aconteceu por causa do Rogério Senne, e não aconteceu por causa do Pereba da vez, porque a gente já mandou todos esses Perebas embora, a gente já mandou o Rodrigo Caio, que era o culpado de tudo, embora para o Flamengo, a gente mandou lá o Vitor Bueno para o Atlético, a gente mandou o Igor Gomes para o Atlético Mineiro, a gente mandou o Léo para o Vasco, e não resolveu o problema de São Paulo, não resolveu o problema de São Paulo, por quê? Porque o problema de São Paulo é mais profundo do que isso, a gente mandou o Torival embora, a gente mandou, chutou daqui, a gente mandou o Aguirre embora, chutou daqui, a gente mandou o Fernando Diniz embora, chutou daqui, porque não prestavam, era um problema, qualquer técnico que viesse, seria melhor que esse, é sempre esse papo, qualquer técnico, se um técnico tivesse padrão tático, se tivesse padrão de jogo, 17 contusões, me fala como, me diz como, me diz como, porque até uma coisa que mais está me irritando é assim, são contusões que aconteceram numa mesma posição, então por exemplo, nós temos Ferraresi, nós temos Rafinha, nós tínhamos o Arboleda, que estava ontem relacionado, mas não tinha nem condição de jogo, e só zagueiro, a gente tem o Goro Vinícius, a gente tem o Rafinha, que também serve ali, de lateral direito, a gente tem André Anderson, a gente tem Caleri, agora a gente tem, e ontem acabou tendo o Galopo, a gente tem Diego Costa, é tudo isso, todos esses jogadores, eu estou só citando alguns, que eu estou vendo aqui, porque o Uol fez uma lista disso, tudo isso vai falar para mim que não entra em campo, e eu vou dizer, entra, entra em campo sim, e atrapalha, isso não é desculpa, isso é o que aconteceu, só que nós tivemos muito azar, sim, teve alguma coisa do Rogério Sênia se criticar, e eu critiquei logo no começo da live de ontem, pouca rodagem no Campeonato Paulista, mesmo com essas lesões, levar o Campeonato Paulista é muito a sério, o São Paulo, instituição que fala que a Copa do Mundo não levou tanto, porque alugou o estádio para ter show, alugou o estádio, a gente fala que a gente não aluga o estádio, a gente aluga, a gente alugou, e quem aluga, porque a gente faz toda a festa lá, os caras escolheram o nosso estádio, porque o estádio é melhor, não, o São Paulo tem de fazer esses shows porque não tem dinheiro, por quê? Porque não tem a grandeza de outros tempos para falar, não, aqui não, queridão, aqui se tem jogo, o estádio é meu, é melhor fazer o show em outro lugar, porque eu preciso do meu estádio para conseguir ter a vantagem que eu tenho, eu não vou ter essa vantagem num outro estádio, com gramado, eu não vou nem falar de escolher de gramado, eu falei no vídeo de ontem, porque isso foi apenas um fator, mas o São Paulo de hoje, com todas essas contusões que teve, e na partida, era normal perder de um aguasanto, era possível perder, até em campo, e é difícil você falar de um trabalho que é bem feito no São Paulo, porque todo mundo, quando um trabalho começa a engrenar, como aconteceu com a Gui, e como aconteceu com o Diniz, a galera já acha que o campeão mundial voltou, é aquela coisa, eu já falei isso uma vez, se a gente chamasse o Guardiola para trabalhar aqui, em menos de um ano, todo mundo ia falar, guarde, olá burro, respeita o São Paulo, que é o melhor do mundo, e não é, nenhuma das duas assertivas aí, são reais, são verdadeiras, não são, mas se aconteceria no São Paulo, porque não tem como resolver, a gente não consegue separar um trabalho bom de um trabalho ruim, a gente monta o elenco de um modo atabalhoado, a gente tem um diretor que nem diretor poderia ser, e que parece não incomodar ninguém, fere o estatuto, o estatuto do clube, que foi feito para que o clube fosse profissional, ele é desrespeitado todos os dias, ao colocar um cara lá, por uma questão política, não, o que que eu vou falar, ah, mas tem certeza que vai por uma questão política? Tudo indica o quê? Porque se você falar para mim que uma contratação por mês no São Paulo e conquistar um paulista em uma final de sul-americana é o suficiente, é uma prova de bom trabalho, eu vou, olha, vai me desculpar, o São Paulo demitiu muito mais por menos que isso, o Fernando Diniz foi demitido do São Paulo por menos que isso, o Aguirre, na outra gestão, foi demitido do São Paulo por menos que isso, quando eu quero dizer por menos é fazendo uma coisa que seria menos pior, e a gente demitiu, mas o diretor está lá, e eu não estou nem falando que ele é malvado, não é? Olha, eu estou analisando trabalhos, por que está lá? Por que que não é um cara profissional? Por que nós não temos uma administração competente, uma administração preocupada com a realidade do clube e não preocupada em fazer populismo, e não preocupada em fazer propaganda, e falar que conseguiu o melhor patrocínio, o maior patrocínio da história, e depois era mentira, isso não incomoda ninguém, não incomoda muito, como torcedor, como jornalista, como alguém que está vendo, há 10 anos, o São Paulo a impressão que dá é que assim, é um boxeador tomando soco, na cara, tomando soco, e a gente está falando, cara, defende, enquanto a galera está, não, não, dá uma dançadinha, dá um soquinho, porque aqui é Eder Jofre, não é, cara, não é, não é Raí, não é Mila, não é mais, não tem um modelo de administração, não tem uma referência de refis, não é mais o mesmo São Paulo, não é mais, e não adianta a gente procurar as mesmas soluções, ah, manda o técnico embora, porque eu estou falando todo isso, e a galera está falando, ah, não, mas muita gente, não é todo mundo, ah, mas o Rogério também é muito teimoso, ah, mas o Rogério também não dá, ah, mas que trabalho bom que ele fez, no São Paulo, conseguir levar a gente com a sul-americana, é isso, nesse universo, que o time não tinha nem para disputar um campeonato, escolheu tardiamente o mais arriscado, porque mata-mata acontece isso, ainda mais em final de jogo único, que é uma aberração, em jogo único acontece, tanto que o mesmo Del Valle aí acabou ganhando do Flamengo depois, também, por exemplo, diretoria de lá, mas dane-se, eu não vou comentar da diretoria do Flamengo, pelo menos não agora, mas a gente é um time que tem muito dinheiro, muito dinheiro, você imagina no São Paulo que a gente tem pouco dinheiro, e que vai fazendo dívida, e que vai contratando sem critério, e aí nesse universo, a gente tem o azar de ter uma pá de contusão, e fica todo mundo frustrado como se fosse uma coisa, nossa, não é possível, não o São Paulo que eu conheço, não o São Paulo que eu conheço, mas não é o São Paulo que a gente conhece mais, não é, sabe, então, de novo, você vê uma eliminação do Corinthians ou do Flamengo, é uma coisa que acontece, a gente falou, foi um tropeço ali, agora o Santos não chegar na fase decisiva, o São Paulo perder de algum time pequeno, nesses últimos 10 anos, é, cara, já tem um tempo que é o normal, e não adianta eu querer, assim, sabe, como é que a gente fala, tapar o sol com a peneira, porque eu não vou esconder a realidade de ninguém, porque todo mundo aqui é grandinho o suficiente para entender isso, e é bom que entenda, porque de repente a gente começa a cobrar aonde a coisa pode mudar, e não é trocar o treinador, porque quando a gente troca treinador e técnico, aí todo mundo se empolga, agora vai, entendeu, pô, de novo, os caras vão lá, vão reformular o elenco com o slogan da vez, agora é o time que tem vontade, o time que tem bril, o time que tem fome, o time que tem, sei lá, cara, e a gente está esperando que um técnico mágico, cara, que no meio de 20 lesões consiga ter um padrão de jogo, quando o cara não consegue nem repetir a escalação mais, e deveria ter rodado mais para nos jogos decisivos estar com o time completo, isso é uma crítica que a gente faz em todo o campeonato paulista, o do Crespo foi pior, mesmo que tenha rendido o título, mesmo que tenha rendido, porque quase custou para a gente decência. Então assim, e sabe o que é pior? Essa diretoria que eu tanto critico aqui, que é realmente quem poderia fazer alguma coisa, porque gasta dinheiro e não consegue efetividade, porque vão falar assim, ah, mas o São Paulo tem muito dinheiro e o Água Santa não tem, pois é, então a gente está falando que é uma administração que não sabe usar o dinheiro que gasta. É isso, contrata mal, contrata mal, vai contratar, vai faltar peça aqui, vai faltar peça colar, e nesse caso ainda teve azar. Aí a gente nem consegue enxergar um trabalho de um técnico ou de um jogador que a gente logo rotula de perebe e manda para algum clube esperto, algum clube esperto. E tudo isso que eu estou falando, eu tenho ainda um adendo que está me preocupando demais. A gente está mexendo na base, e mexendo na base, dá problema na base, a gente só vai saber daqui a 10 anos, e daqui a 10 anos eu não sei em que divisão o São Paulo vai estar. Eu não sei como é que eu vou estar fazendo o vídeo aqui, se eu vou estar fazendo o vídeo aqui, e o que eu vou estar falando do São Paulo, ou qual vai ser a relevância do São Paulo. Porque do jeito que está, eu já estou torcendo para não cair antes de completar o centenário, porque está virando cada vez mais uma questão de quando, e não de se vai cair. Aquela coisa que eu estou falando, a gente está tomando porrada na cara, todo mundo quer que São Paulo baile ali na luta de boxe, mas as porrada na cara vão derrubar a gente, cara. Não é Rock Balboa, não. Que você vai tomar 200 mil cacetada aí de porrada e no final você vai ganhar a luta e gritar, não vai acontecer. E no primeiro filme o Rock ainda perde. E é spoiler para quem não assistiu, mas pô, spoiler de filme velho para o Dedeu. Então, voltando só, porque eu já estou esperando a reformulação no final do ano, e aí a gente vai falar, não, agora a diretoria vai contratar dentro da realidade do clube. Quando é que isso vai acontecer? O Galopo está dentro da realidade do clube? Ah, não, mas foi um investidor. Ah, não, um investidor que na verdade era um parceiro. Ah, mas era o que, cara? Era o que? Por que é secreto? Por que é secreto? Por que a gente não pode saber nada? É só assim que o São Paulo faz negócio? Tudo é, é, tudo ultra, olha, esse contrato não pode, aqui não pode, aqui não vai. E aí, só porque eu tinha prometido, aí as penas fez o levantamento, né? Só no Paulistão, nesses últimos dez anos, esses últimos dez anos. Quatro eliminações na última década para os times pequenos, nos últimos dez anos eu acabei lendo aqui no... Enfim. Água Santa, ontem, Mirassol, 2020, Aldax, 2016, Penapolência, 2014. Essa ainda era um município, hein? Tirando estadual, outras eliminações ainda nessa década. Ponte Preta, em 2013, Bragantino, na época não é nem Edboa ainda, em 2014, Juventude na Copa do Brasil, Defensa e Justiça na Comebol, Colom, na Comebol também, desculpa, Bragantino, 2014, Juventude, em 2016, Defensa e Justiça, 2017, Colom, em 2018, Talheres, em 2019, Lanús, em 2020. É alguma surpresa? Estamos vendo um padrão aqui? Esse padrão é culpa do Rogério ou é culpa do Pereba da vez? Ah, mas então não pode criticar o Rogério? Eu estou falando isso? Não. Então, assim, não vem colocar palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é, dentro deste universo, você tem que entender se o técnico consegue ainda tirar alguma coisa, se um técnico consegue levar a gente para uma final de Sul-Americana, se isso é um grande feito no São Paulo de hoje, um São Paulo que a última vez que tinha chegado numa final de um torneio intercontinental tinha sido dez anos antes. Então, parece um grande feito. Se eliminar um Palmeiras numa Copa do Brasil é um grande feito para esse São Paulo, ou se conseguir enfrentar o Palmeiras, o retrospecto contra o Palmeiras recente não é ruim, ou consegue enfrentar grandes, consegue desempenhar um bom futebol, se isso é uma indicação de um bom trabalho, se é um indicativo de um bom trabalho. Se isso é um indicativo de um bom trabalho, ainda, aqui no canal, nos parece. Eu entendo quem possa ter discordância, mas que apresente fatos que não seja, ah, não, é muito teimoso, ah, é muito idiota, não colocou não sei quem, ah, é burro, e não sei o que lá, porque aí fica muito difícil. Aí fica muito difícil. Porque, ah, não, você está dando desculpa para isso, para aquilo. Não é desculpa. É o que está acontecendo. Nós tivemos as contusões, elas com certeza atrapalharam. Não jogar no nosso estádio, com certeza atrapalhou, só que o padrão do São Paulo, que poderia ser diferente com o time titular, tá? O São Paulo, com o time titular, com o time que tivesse tido ali uma rodagem adequada, era favorito contra o Água Santa, não seria contra o Palmeiras. Ah, mas você não falou que o retrospecto é bom? É. Mas todo jogo é um sufoco. Inclusive, afinal, que a gente ganhou ali contra o Crespo. Ou mesmo a eliminação do Rogério, a eliminação que o Rogério conquistou ali junto ao clube, na Copa do Brasil. A gente tinha o Diniz, que brigou por título brasileiro, pontos corridos, sem nenhum reforço, e a gente chutou como se o cara fosse um idiota, porque ele não tinha... Ah, nunca ganhou nada na vida. Pois é, e o São Paulo ganhou o quê nos últimos dez anos? Nada também. Nada também. E um paulista não refresca ninguém. Um paulista não dá... Eu já falei que o campeonato paulista é uma desgraça por causa disso. Ganhar não te ajuda em nada e perder vira um monstro, um elefante na sala. Agora o Rogério tem o seu Mirassol, como tinha o Fernando Diniz. Qualquer coisa que o Fernando Diniz falava, ah, mas perdeu do Mirassol. Pois é. É isso. Tinha que mandar embora, né? O Abel Ferreira no Palmeiras poderia ser mandado embora pelaquela entre safrinha ali que teve, né? De um período de conquistas, aí perdeu quatro, cinco títulos seguidos, e a galera já tava numa algazarra, numa loucura. Então o Flamengo agora... Só que assim, alguém tem dúvida, dúvida que o Palmeiras estará nas próximas duas, três Libertadores classificado? Alguém tem dúvidas que o Flamengo estará classificado nas outras Libertadores, ou Atlético Mineiro, ou até o Corinthians? A gente tem dúvida assim, ah, será que o Fortaleza chega? Agora o São Paulo? Alguém aposta nisso? Alguém aposta que o São Paulo vai conseguir a vaga direta pra Libertadores? Seja com o Rogério, seja sem. Tira o Rogério e traz quem quiser. Alguém aposta nisso? Alguém aposta? Eu não aposto. Ninguém aposta. Porque isso é o que o São Paulo virou hoje. Então assim, a nossa preocupação não tem nem a ver com, ah, isso é conformismo. Não, não é conformismo. Essa é a realidade espancada. Aqui, na cara. E se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar a pelo menos cobrar desse time de novo. Eu não tô falando que o Júlio Casares seja incompetente, ou que o Belmonte seja... Não. Eu tô falando que a estrutura de São Paulo é viciada, e ela permite que esse amadorismo reine e seja o padrão do clube. São Paulo parece ali, tipo, uma criança brincando de casinha, só que a casa é de verdade, a empresa é de verdade. Não é de mentirinha. Não é, tipo, a gente vai ver essa apresentação de São Paulo, aparece a apresentação de diferenciências na escola, com todo respeito às crianças da escola. E essa realidade precisa mudar. E a galera lá tem competência. Eu tô aqui cobrando. Eu não tô falando fora ninguém, não tô falando que é lixo. Não, não tô falando nada. Até, inclusive, sempre deixei o canal aqui aberto pra que venha Belmonte explicar o que é que tá fazendo, por que que tá fazendo, e por que que tá lá mesmo o estatuto proibindo. E também Júlio Casares. Eu sempre deixei respeito, a gente vai ter. Mas cobrança também. E essa cobrança, ela também acontece em campo. Só que ela tem o contexto, o contexto de tudo isso que eu falei, que não é desculpa. Isso é o que acontece no São Paulo. É muito fácil massacrar molecada de cotia, ou jogador que chegou agora, ou um time todo ali envolvido em trocentas lesões. Lesões sérias, tá? Lesões sérias. A gente tem agora, só pra este ano agora, o Ferrares, que teve cirurgia no joelho, isso foi um levantamento dual, o Thales Costa, sutura no menisco, o Moreira, cirurgia no joelho esquerdo, o Rafinha, entorce no tornozeiro esquerdo, Igor Vinícius e André Anderson, pulbalgia, o Caleri, lesão no tornozeiro direito, e esse a gente vai ver, né, se consegue ainda se recuperar sem cirurgia, o Diego Costa, que tá aprimorando a parte física, depois de cirurgia no joelho esquerdo, e o Caio Matheus, que também tá aprimorando a parte física, depois de cirurgia no joelho. Eu não teria escolhido um campo de grama sintética sabendo que é um campo mais propício a lesões, segundo estudos feitos ainda na época do futebol americano, estudos feitos nos Estados Unidos. Eu teria um pouco de cuidado, mas essa decisão de diretorista, decisão de técnico, e não foi isso. Bom, que atrapalhou, atrapalhou. De novo, né? Precisar alugar o estádio, atrapalha, atrapalha. Atrapalha bastante. Ter tanta lesão, atrapalha também. O São Paulo tinha o favoritismo, sim. A obrigação própria, o Rogério falou em coletiva, que tinha, eu até acho que tem, mas eu entendo que a realidade do clube olhando pra cima não dá essa perspectiva toda, não, porque o São Paulo não é isso. E o São Paulo não foi isso nos últimos dez anos. Nos últimos dez anos, a gente tá colhendo vexamos com técnicos de elenco diferente e com as mesmas pessoas no comando. Será que a gente podia mudar o mesmo sistema? Quando a gente colocou um estatuto um pouco mais profissional, a galera pegou o estatuto, olhou, e essa cláusula aqui, que o Belmonte não pode ser diretor? Dane-se, desrespeita. Aí que adianta ter um estatuto profissional se os profissionais que lá estão não respeitam. Isso pra mim me parece uma atitude muito amadora. Enquanto essas atitudes amadoras continuarem atrapalhando o clube, eu vou apontar e eu vou direcionar todo o meu foco neles. É isso. Eu acho que eu já me estendi muito pra falar uma coisa muito óbvia. Esse vídeo não é defesa de jogador, de técnico, de nada. É só mostrar qual que é a realidade de São Paulo pra que a gente entenda e consiga reconhecer quando um trabalho é muito acima da média. Por exemplo, um Dorival que livrou a gente de um rebaixamento, não foi só o Hernandes, ainda que o Hernandes tenha sido mágico naquele 17, foi uma coisa linda. O trabalho do Aguirre, muito acima da média, com apenas dois reforços de um time que ele não tinha montado, apesar de eu não ser fã daquele estilo, como também não era fã do Dorival, mas tem que elogiar, não gosto muito do estilo reativo. E o Fernando Diniz, que apesar de eu não ter desejado a vinda, fez um trabalho notável e o único reforço que teve foi trocar a Ebertão pelo Luciano. Ah, mas perda do Mirassol é... Esse é o padrão de São Paulo. Perder do Mirassol é o padrão. Acabei de mostrar aqui. Nos últimos 10 anos é o padrão. E se a gente quiser mudar isso, não é o técnico, não. A gente tem que mudar em cima e começar a cobrar de verdade. Mas isso é apenas minha opinião, respeito a opiniões contrárias. Deita o dedo aí no like, quem puder ajudar, compartilha o vídeo e também comenta. É importante o comentário, tá? Não precisa me xingar, eu não tô... Cada um tem a sua opinião, essa é a minha. Um abração pra todo mundo. E vamos São Paulo. E vamos lá.